Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de novos modos pro tempo limitado que possivelmente vão ser lançados aí na próxima temporada. Olhem só, de acordo com o Leaker Firemonkey, alguns modos pro tempo limitado já estão sendo desenvolvidos pela Epic Games, ou eles já foram finalizados, tá ligado? Mas ainda nessa temporada não foram lançados, então quem sabe eles podem ser lançados aí na próxima temporada do jogo. Olhem só, um dos modos se chama Pavones, acho que é assim que se fala, é o modo Esquadrão, e olhem só o que diz na descrição. Cause mais dano, sofra mais dano. Apenas armas de longo alcance. Outro modo que ele comentou é o modo chamado Rally Royale, e esse modo pelo jeito vai chegar no jogo em todas as playlists. Playlists solo, dupla e também Esquadrão. E olhem só alguns detalhes desse modo. Colete bilhetes dourados encontrados em suprimentos especiais para desbloquear a linha de chegada. Assim que tiver ingressos suficientes, né, bilhetes suficientes no caso, vá para a linha de chegada. Os ingressos são compartilhados entre duplas barra Esquadrões. Então, aparentemente, esse modo aqui, Rally Royale, vai ser um modo envolvendo os carros, tá ligado? E outro modo que vai envolver os carros é esse modo chamado Nitrogênio. E ele também vai ter de todas as playlists, incluindo também a playlist do modo Trios. E olhem só alguns detalhes desse modo Nitrogênio. Ganhe estrelas entregando passageiros em um táxi. Estrelas de bônus podem ser encontradas aí ao redor do mapa todo. As eliminações também fazem com que as equipes dropem estrelas. O primeiro ao coletar o número de estrelas, né, suficiente, a meta de estrelas na partida, ganha a partida. Se você for nocauteado, você vai renascer em um novo táxi. Então, tá aí algumas imagens desse modo Nitrogênio, né, que envolve táxi também. Uma parada que deve ser bem legal, tá ligado? Um modo bem divertido, bem diferenciado. Então, fique ligado porque esses três modos por tempo limitado ainda não foram lançados. Possivelmente, vão ser lançados aí na próxima temporada. Claro, né, que essa temporada ainda não terminou. Pode ser que alguns desses modos vai ser lançado até a próxima semana. Mas eu acredito que alguns desses modos que eu acabei de falar vão ser lançados somente na próxima temporada do jogo. Então, se você gosta aí de modos pro tempo limitado, tá aí uma novidade bem interessante. E, manos, olhem só, aproveitando aqui que eu falei da próxima temporada, eu quero comentar agora com vocês a respeito de um vazamento muito interessante de um novo peixe que, pelo jeito, vai ser lançado aí na temporada 4 desse capítulo 2. Tipo assim, todo mundo tá ciente que, recentemente, né, foi encontrado nos arquivos vários novos peixes que vão ser lançados na próxima temporada. Eu já comentei no canal, mas um desses peixes não foi vazado. E olhem só que interessante. O youtuber chamado Tabor Hill, ele postou um vídeo ontem no seu canal, né, comentando sobre esse vazamento, que esse peixe diferenciado vai ser lançado na próxima temporada. E ele comentou que esse vazamento vem daquela fonte, daquele informante anônimo que falou tudo pra gente na antiga temporada, tá ligado? Todo mundo lembra que no final da temporada passada, o informante anônimo, né, falou pro Tabor Hill algumas informações a respeito dessa temporada e o Tabor Hill, né, compartilhou com a comunidade todas essas informações. E todas elas estavam corretas, tá ligado? Ele comentou que ia ter no passe, né, uma skin do miausculo robótico e realmente, né, foi lançado. O tema, né, de água pelo mapa, cabine telefônica, né, que você muda de skin, enfim, aquele cara literalmente acertou tudo. E agora ele falou que na próxima temporada vai ter um novo peixe que até hoje não foi vazado, que no caso é um peixe que tem relação com Midas, exatamente. Bom, vocês estão cientes, né, que o Midas, no comecinho do trailer dessa temporada, mostrou ele aparentemente, né, morrendo aí pro Tubarão, mas pelo jeito o Midas não morreu, ele tá vivinho da Silva, manos. E olhem só, de acordo com esse informante anônimo, na próxima temporada vai ter um peixe dourado que tem relação com Midas, e esse peixe é muito raro de você encontrar na partida. Eu não acho, né, que vai ser tão raro como o peixe mítico, né, dourado, que você encontra, né, tipo, muito dificilmente na partida. Eu, por exemplo, nunca encontrei o peixe mítico dourado, mas vai ser um peixe, né, muito difícil mesmo de você encontrar na partida. Aí você me pergunta, tá, vagabes, o que acontece, né, se eu consumir esse peixe? Olhem só, de acordo com esse informante, se você consumir esse peixe dourado do Midas, todas as armas do seu inventário vão ficar da cor dourada, no caso da raridade lendária. Exatamente, manos. Ou seja, se você pescar esse peixe, você consome ele, se você tiver na sua mochila, uma Scar roxa, um rifle, né, comum, alguma pistola comum, incomum, uma sniper rara, todas as armas vão ficar da raridade lendária, olhem só que item muito, muito bom, tá ligado? Mas é claro, né, se trata apenas de um vazamento, nada confirmado, mas como vem desse informante anônimo, que ele já acertou muitas coisas no passado, eu acredito que sim, de fato, na próxima temporada, esse novo peixe, né, que tem relação com Midas, vai ser lançado no jogo. Vale lembrar que muitos outros peixes já foram vazados, que vão ser lançados na próxima temporada também, então tá aí, né, outro tipo de peixe que vai ser lançado no futuro do Fortnite, realmente a próxima temporada, pelo jeito, vai reservar grandes novidades a respeito aí da pesca no jogo, né? Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre uma atualização que teve hoje aí no PlayStation 4. Olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter. Nós começamos a implementar um patch de manutenção no PlayStation 4 para solucionar problemas de estabilidade. Então, se você joga nessa plataforma e você percebeu essa pequena atualização, foi por conta desse motivo, não teve nada, né, de novidade e tudo mais, somente, né, para correções de problemas de estabilidade, ok? E olhem só, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a loja de itens. Recentemente, né, como todo mundo percebeu, voltou na loja os itens da DC, o pacote da Mulher Gato, o pacote da Arlequina e também o pacote do Batman, que você pode, né, comprar por dinheiro real. E olhem só, de acordo com o Licker Fire Monkey, o pacote do Batman vai sair da loja amanhã à noite, no dia 21 de agosto. Então, se você tá muito afim de comprar o pacote do Batman, não perca essa oportunidade. Amanhã à noite, né, pelo jeito, o pacote vai sair da loja, né, e quem sabe vai demorar um bom tempo, né, para voltar de novo. E, por fim, Guedes, era o último assunto que eu separei aqui, é uma notícia que fala a respeito do LoL, Fortnite e também Fall Guys. Bom, todo mundo sabe, né, que recentemente, né, foi lançado o jogo Fall Guys, que é um jogo que tá fazendo muito sucesso. E nessa notícia fala que Fall Guys ultrapassou LoL e Fortnite aí em horas assistidas na Twitch nessa última semana, mostrando, né, como de fato o jogo tá fazendo muito sucesso. Olhem só que interessante. Fall Guys passa LoL e Fortnite e se torna o game mais assistido na Twitch. Confirmando o posto de jogo de maior sucesso da atualidade, Fall Guys ultrapassou títulos de grande sucesso como League of Legends e Fortnite e se tornou o jogo mais assistido da Twitch na última semana, de acordo com o Twitch Tracker. Então, como dá pra ver na tela, nesses últimos sete dias lá na Twitch, Fall Guys liderou os jogos aí na questão de horas assistidas, ficou atrás apenas aí do Just Chat, né, que pra quem não sabe é conversa casual, tá ligado? Ou seja, não é jogo nenhum. O Fall Guys na última semana teve no total 30.6 milhões de horas assistidas. Logo atrás, né, o LoL 29.3 milhões e depois o Fortnite, né, 20.4 milhões de horas assistidas. Já em média de espectadores, Fall Guys terminou com uma média de 182 mil visualizações. Mais uma vez, o LoL ficou na cola, mas não suficiente para superar Fall Guys, ficando com 174 mil. Eu achei interessante comentar essa notícia aqui com vocês, mostrando que o Fall Guys, né, foi lançado recentemente, mas de fato tá fazendo muito sucesso no mundo todo, tá ligado? Eu achei até interessante, né, que ele passou o LoL e Fortnite nessa última semana lá na Twitch, porque LoL e Fortnite, né, estão liderando a Twitch faz um bom tempo já, e agora, né, chegou o Fall Guys com tudo, mas é claro, não dá pra dizer que o Fall Guys vai continuar no topo, né, por muito tempo, já que o jogo, né, recém foi lançado, tem aquele hype, né, e tudo mais. De qualquer forma, né, achei interessante falar sobre essa notícia aqui no vídeo, mostrando a comparação do Fall Guys, LoL e Fortnite nessa última semana lá na Twitch. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha desse novo peixe, né, que foi comentado pelo informante anônimo, que vai ser lançado na próxima temporada, um peixe, né, que tem relação com comidas, que vai transformar todos os itens da sua mochila em itens lendários, tá ligado? Ou seja, uma parada que vai ser muito, muito boa, e ele comentou que vai ser um peixe bem raro de você encontrar na partida, de qualquer forma, nada confirmado, mesmo assim, deixe nos comentários, a sua opinião a respeito desse vazamento bem interessante. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande esse vídeo pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, aquele seu amigo, né, que gosta muito de jogar modos por tempo limitado diferenciados, pra ele ficar ligado que três modos por tempo limitado ainda não foram lançados nessa temporada, quem sabe vão ser lançados aí na próxima temporada do jogo, né, todos os detalhes aí dos modos, eu falei no começo do vídeo aqui para vocês. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!